Foi quinta-feira passado, ou seja, faz agora oito dias, o Bolsonaro descobriu a traição e aí as coisas foram piorando dali em diante. O que aconteceu? Olha só, o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, político do Centrão, corrupto, condenado por corrupção, tudo mais. Ele fez um acordo com o Bolsonaro pro Bolsonaro concorrer à eleição filiado ao PL. Ok, o Valdemar da Costa Neto começou a pressionar o Bolsonaro porque ele queria que deputados bolsonaristas também fossem pro PL. E o Bolsonaro fez a parte dele no acordo, convenceu a Carla Zambelli, outros deputados bolsonaristas, beaquices, vários foram pro PL. O PL se tornou a maior bancada da Câmara dos Deputados. E teve até uma briga na família do Bolsonaro porque o Eduardo Bolsonaro não queria ir pro PL. O Bolsonaro mandou e o filho dele foi também pro PL. Ok. Aí chega o Valdemar da Costa Neto e na eleição para o governo de São Paulo, que é o governo mais importante, já já eu explico porquê que os políticos vêm como o governo mais importante, o Valdemar da Costa Neto e os deputados do PL que já estavam no partido antes, não os bolsonaristas, começaram a apoiar o Rodrigo Garcia, que é o candidato do Dória, em vez de apoiar o Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro. Isso racha a direita e faz com que, nas pesquisas, você pode ver o que está acontecendo, o Haddad é primeiro e o Marcio França segundo. Não tem ninguém de direita no segundo turno em São Paulo. O Bolsonaro está uma fera. O Bolsonaro está irritadíssimo. Um quebra-pau todos os dias entre o Bolsonaro e integrantes do PL. Então agora vamos falar sobre o Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, quebra-pau atrás de quebra-pau e traição. Eu comecei a perceber, eu citei isso aqui na semana passada. Eu falei, olha, foi na sexta ou no sábado? Eu falei, olha, o Bolsonaro está muito irritado. Quer dizer que essas denúncias aí do Ministério da Educação pegaram ele de jeito. Vários indícios mostram que pegaram de jeito, mas ele estava muito irritado. Às vezes vinha a denúncia de corrupção e o Bolsonaro, depois de dois, três dias, estava rindo no cercadinho e tudo mais. Mas na semana passada, não. Principalmente sexta, sábado, domingo, foi piorando a coisa. Ele ia no cercadinho e algum seguidor perguntava alguma coisa e ele dava patada. Aí outro seguidor perguntava, ele, ah, não vou mais voltar aqui, se for assim. Comecei a ficar bravo. Aí ele falava, não sei o quê. Foi até num evento da igreja, eu fiz um TikTok sobre isso. Eu peço que se inscreva nas minhas outras redes, hein. Que tem coisa que eu coloco lá e não coloco aqui. Ele foi num evento na igreja, ele falou, olha, o pessoal disse que eu sou boca suja, que eu não falo palavrão. Eu jamais falaria um palavrão aqui. Trinta segundos depois, ele solta um palavrão. Porque ele não aguenta. Porque ele está muito bravo, está pilhado.